Fala minha turma boa do canal, Kleber Bez, olha vocês pediram e a gente está trazendo atualizações do show do Marlos Viana desse final de semana e ontem sextou em sextou com o Marlos Viana, é sensacional, foi em Pernambuco galera o show que o canal está trazendo com exclusividade a galera estava cobrando bastante as atualizações que a gente estava trazendo sempre, mas é porque os corre galera do final de semana às vezes não dá para trazer, mas eu garanto que estão esforçando o máximo, beleza? Então, se embora para o vídeo, o show do Marlos Viana ontem, se embora para o vídeo, fui! A galera de Água Preta, Pernambuco, o que está falando aqui é o cantor Marlos Viana, eles são a palestra da banda Calcinha Preta quero dizer para vocês que no dia 11 de agosto estaremos aí fazendo um show muito especial no Sats Bar, receptivo eu estarei fazendo esse evento que vai entrar para a história, muita música boa para vocês, pessoas que estão fazendo o Marlos Viana as antigas do Calcinha Preta, Serecha do Viana, músicas da atualidade, tudo em um só show a gente se encontrará dia 11 de agosto, se embora! Música 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 Música